Salve meus queridos, estamos aqui com o século XVI agora, vamos mais um vídeo, mas continuando aquela batalha contra a Brindisê Moscou inteira que veio em peso saquear a minha cidade, mas estamos aqui firmes e fortes, conseguindo a resistência, somos lá na resistência! Então, sem mais delongas, hoje não tenho muita apresentação não, vamos continuar aqui. Bom, vamos usar um recurso aqui desse mod que eu acho interessante, é a escolha quem vai juntar-se a você no campo de batalha, então tá. Eu quero todos os meus companheiros, e agora o trem tem que... a Juru Pocah vai piar agora. Pô, o Frederick não pode, tá. É, mosquiteiros, eu quero vinte, quatro, por que quatro? Não posso pôr mais gente? Por que eu posso usar só dezesseis tropas? Não, deixa eu descartar essa Jossa aqui, reavaliar e vamos investir, deixa Deus esse dica... Opa, pera aí, vamos lá, vamos lá, o que que tá acontecendo aqui, gente? Bom, vai pra trás, mosquiteiros, infantaria, ordem de formação, esquadra, aperta, 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 F5, F6... Então, aqui, eu quero que vocês desmontem dos seus cavalos, cavalaria também desmonta dos seus cavalos, vai pra lá... Sobe lá, gente, você vem aqui, você vai pra lá também, você vai pra lá, você vai pra lá... Sobe lá, gente, sobe, Hike Ground! Vocês não vai não? Tá aqui não? Tá aqui não, né? Ninguém, ninguém, ninguém quer me obedecer aqui, né? Dá pra vocês irem pra lá, gente? Pelo amor de Cristo! Ok, é só até aqui que vocês vão, a inteligência de vocês... Pô, rapaz, isso aqui, isso aqui é um exército espartano mesmo, firme mesmo, pra aguentar pancada, rapaz! Pô, alguém tomou um pipoco nas costas aí, né? Ah, eles vêm de frente. Cadê? Mortei alguns aqui. Porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá O pessoal tá aguentando a formação Eu só tenho que... Meu trabalho é ficar de cavalinho de um lado pro outro Ô brother, morreu, hein? Morreu? Falei que morreu? Cavaleiro francês, esse troço é forte pra caramba Ainda bem que eu me eliminei, ela já Caramba, eu dei 110 de dano no cavalo Não deu, viu, cara O pessoal tá aguentando firme O pessoal tá aguentando firme Tá batendo o pé, tá falando não Caramba, tá difícil de enxergar aqui, hein, mano Dá, Lé Dá, Lé Pô, pô Ah, vai pegar arquinho pra mim? Vai pegar arquinho pra mim? Corre, corre, corre pra sua vida, parceiro Então tá, se você não quer correr Eu vou matar seus amigos Mandei o cara correr O cara correu mesmo Ó, a barreira de escudo tá firme aqui Oiê Nossa, bateu... bateu seco Isso deve dar uma tremedeira no braço, irmão Nossa Tá, resposta Os caras tem camelo também, véi Ah, não, mano Isso já é apropriação cultural Na verdade, é minha, né Ó Nossa, passou reto Nossa, passou reto Tá, mesmo que essa espadinha mais barata deles Já não causa nem dano em mim Ó, só no fatio passou Só no fatio passou Sobrou seis, cinco só, nenê Rapaz, aqui Aqui é bruto, rapaz Aqui é bruto, rapaz Vai de pouquinho em pouquinho Eles vai tomando Vai tomando Não tem dessa, né Opa, deu uma pequena travadinha aqui Vamo lá, vocês aqui Vocês aqui F2, F5, F2, 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 F7 F2, F7 F5, F6 Hum 3, F5 Não 3, F5 3, F4, F6 3, F4, F6 Ok E fiquem aqui 2, F4, F6 Desmonto dos cavalos Isso Cuida dos meninos Vocês fiquem aí Nossa senhora Calma Não, não assusta não, gente Fica quietinho Mantenha a posição Quase eu fiz um estrago aqui Olha o tiro Oi Ai Ai Vamos ver Vamos atirar no bolo Sempre acerta um Véi Próximo é rápido Não Isso aqui não Isso aqui machuca Pô, muito útil Essa minha tática Travou Destravou Mais um Mais um Mais um Mais um Tem pra você também Tem pra você também Nossa Vale O que manda até Atirador bom Vale 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 Infantaria É fantástico Aguenta a pancada aí Gente Pessoal aqui não Tava brincadeira não Nossa Ainda bem que estourou no cavalo Ainda bem que estourou no cavalo Travou Tá nada Isso Vem atrás de mim Rapaziada Vem atrás de mim Ó o popoco Ai Morreu 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Slap Alambida Opa Vale Nossa Se essa lança pega Mas eu tava muito morto Uma flecha Levitando Ao meio Ao meio Ó Caramba Os caras tem tropa Fortíssima ainda Ainda bem que a tropa Que a gente pode criar Também pode ser roubada O negócio Que eu queria Sobrou cinco Só Cadê Vão Vão atrás Desses rapaz Aí Não deixa fugir Não É só Popoco Que voa Oito Quatro Três Dois Será que eu pego? Não pego nada Tá longe Para um Banários Ó 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 Caramba Que cavalo lento Que eu tenho Nossa Não dá pra ver Nada Agora eu vi Agora eu vi Errei Ah Fugiu Caramba Mais cem Mais cem Mais cem Neném Vem de mim Tá quase pau a pau Já Parceiro Nossa Mas vou pegar a Rússia Inteira pra mim Também Que eu Ai Ah E a vida Aí ó Já comecei a ter mais gente Que ele já Porque a habilidade tática A mim e os meus companheiros São muito altas Já vamos fazer aquilo lá Peraí Deixa eu falar Pra cavalaria Me seguir Meus companheiros Ficarem aqui Quais cavalaria que eu tenho Um Nossa Beleza Aqui também Vamos lá jogar granada Vocês não vão vir Eu venho Até vocês Mas ninguém vai Travessar Esse rio Parceiro Saiu Porque eu tô muito Doido Nossa Mas voou Gente É Duro que os atravessaram Pra um lado Que eu não tava te esperando O outro veio Tomou de graça Não era nem pra ele Que eu tô mirando O outro também Tomou Eu tomei Eu tomei uma flecha Que parou meu ataque Vai vendo Ou foi uma cavalo Não é pra que você me mandou Vamos lá gente Só para a hora que o rio Tiver vermelho O sangue deles Caramba Achei que você tinha roubado Meu cavalo Na moral Fui mais rápido Nossa senhora Mas é um bando de bundão Vocês não merecem O reino que vocês têm Por isso que eu tô tomando A mulher Não corre não Mulher Aqui não tem discriminação Não de homem e mulher Não A gente mexe bala Em todo mundo Opa Seu arco Contra a minha Póvora Por isso que aposentaram O arco Né parceiro Você não é o Humble Para explodir um Tanque de guerra Com arco e flecha Toca Você quer Também Que não é derruba Também Nossa Esse tiro foi longe Caramba Eu achei que Não ia nem acertar Tirei por atirar Caramba Eu tô meio bom Com isso aqui Toca Pra frente gente Vamos Pra cima deles Vai Toca Se você quer Também Cai desse cavalo Caramba Cavalo Imortal Duzentos De vida Um cavalo Tem Ó Um cavalo Na 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 pélvis Ó Ele travou Na hora da machadada Aqui Vai Bigodão Vai Bigodão Baixa Essa espada Pra falar Comigo Rapaz Fecha O cu Pra falar Comigo Ó Sabe usar Machado Não usa Isso aqui Não é arma Pra criança Não Vem cá Que esse arquinho Teu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó O que você quer Aí Rapaz Lindomar Segunda Pura ignorância Vale Mais 100 E aí E aí Cadê Todo Moscou Aqui Agora Rapaz Cadê Os Kizares Ó 201 208 Já tá Quase Pau A pau Nossa Eu tô Muito Tem rio Não tem rio Não tem rio Gente A estratégia É um pau Meu Deus Mas tá dando As travadinhas Que tá me irritando Esse rio Aqui Gente Aqui F2 F5 F2 F7 F2 F7 F5 F6 Ha Ha E temos aqui Uma Parelha de escudos Caramba Que bonito Olha só Olha só Que legal Que bonito Vamos distribuir Balinha Pro povo E aí Rapaziada Toque essa Cosme E Damião Aqui Parceiro Olha Olha a bomba Rapaz Eu matei Meio mundo Chegou Olha o pipoco Errei Tome Não vi É pra cima Se eles vão Tomar mais Aqui Esse silêncio Dale Errei Olha pra mim Acertei um cavalo Pode ficar Com a bala Não devolve Não Tome Matando Eu não estou Mas estou Desiludindo Esse aí morreu Morreu não? Morreu não Vai vir pra cima Olha a porva Queima a roupa Vai 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 Mudou Hesitou Duas vezes Pediu Caralho Olha o tanto De morte Que o Stegas Tá tendo Morte Tá tendo Não Tá contando Pra eles Vale Ó Vem cá Corre não Miserável Almeio Ó Os caras Param lá Mesmo A parede De escudo É grossa É grossa Não é que Vocês escudam O cara Parou lá No meio Tomou Esse parado De tudo Aquela Oi Tudo bem Ah não Volta aqui Volta aqui Miserável Eita Eu errei Um pouco Ó Mais um Pra você Também Nossa Senhora Na garganta Nossa Esse aqui Eu matei Que eu nem vi Vamos lá Pra cima Dele Vai 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 Chega Chega De estratégia Agora é só Sangue Só sangue Machado Na goela Vai Opa Ai Virei a bunda Nossa Virei a bunda Não era Certo Olha Isso Pra ele Falar Tá Vale Só Buchada De De Russo Cara Essas travadinhas Estão me incomodando Demais Mandaram um camponês Em cima Do cavalo Levanta Nossa O cara levantou Defendendo Parabéns Do reflexo Mas vai morrer Tá bom Toma Esse tiro Na orelha Acertei Não é possível Acertei Acertei o cavalo Mas tá bom Acertei o cavalo De novo Matei o cavalo De dois tiros Mais um Então tá Aqui não nega Não Seu desejo É esse Parceiro Mais dois Cadê Alguém Quer Alguém Quer um Tiro A bunda Opa Mais um Pode não Pode não É feio É feio Ai que delícia Cara Nossa senhora Mas tô moendo Mais 115 Não Agora vai Agora vai Nossa Agora Agora é só moer Gente Agora é só moer Vamos lá Vamos ver Quando a gente consegue Bater na granada Vale Nossa Como que não acertou Ninguém Acertei um Matei um Ótimo A granada De menos impacto Do mundo Corre não Já falei Corre é feio Ó o popoco Não vai atirar em ninguém Não Porceiro Quem com a pistola Fere Com a pistola Será ferido Tô pistolado Por trás Dale Na coluna Nem fisioterapia Arruma mais Porceiro Tó Isso aqui Também Não vai correr Não Deixa eu brincar Um pouco Aqui também Ai Nossa Mas tá Tá um massacre Também Tá Liberando Liberou Massacre Caramba Tomei Nossa Mas tava com 11 De vida Também Nem tomei Tanto Agora só esperar Os meninos Terminar o trabalho Nossa Cortou no chilepe Nas costas Ali Rapaz Rapaz Essa tropa De elite Minha De infantaria Ficou grossa Nossa Sobrou 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 8 Tá tudo fugindo Cagando Nas carras De medo Nossa Toma Rapaz Tomar Uma machadada Nem vi Nossa Que tiro Foi esse Amigo Meu Deus do céu Que horror Coisa feia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um Mais um Vamos Onde? Cadê? Vai correr ainda? Vamos deixar correr? Caramba Mas vocês são Molinhos Já era Vitória Não existe vitória Mais vitoriosa Do que essa Caramba Nossa Tem 31 Tropas Meu Deus do céu Vamos lá Quem matar mais Ganha um Piruzão Assado Quer pensar Que eu vou tomar Um tiro Antes de jogar Ganado Nossa Senhora Cavalo Meu Deus do céu Miner Essas Granadas Eu joguei Certo Mas não matei Ninguém Nossa Nossa Eu matei Atropelado Não vai correr Não vai correr não Que o vídeo já está Cumprido Parceiro Não corre não Não vai correr não A bunda A bunda Ei Nossa Tomou Nossa Maravilhoso Essas lutas Foi lindo Vamos lá Nossa Mas não vou pegar Ninguém como prisioneiro Tá bom Caramba Que trampo Deu uma Deu uma Espeta Deu uma baqueada No meu exército Você obteve um item especial Uma armadura Sânica Sânica Ah Ok Ganhei uma armadura Fantástico Rapaz Ninguém vai saquear mais aqui não Rapaz Nossa Tem mais gente ali ainda Meu Deus do céu Como que tem mais gente ali ainda Os caras nem ajudaram os outros Caramba Que triste Gente Mas vou ficar por aqui Um beijo e um queijo pra vocês Vou terminar de organizar minhas tropas E Até a próxima Falou Tchau